Clube do Brega Egoísmo, sentimento sem juízo E quando é demais, faz enlouquecer Ciúme nos tira a razão, de vez Ele é um crime sem perdão, de vez Muita gente fica separada, sofrendo calada O ciúme, com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme O ciúme, com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme Sei que o ciúme nos condena Tanto assim não vale a pena Ciúme demais nos faz sofrer Sei que o ciúme é um egoísmo Sentimento sem juízo E quando é demais, faz enlouquecer Ciúme nos tira a razão, de vez Ele é um crime sem perdão, de vez Muita gente fica separada, sofrendo calada O ciúme, com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme O ciúme, com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme O ciúme, com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme O ciúme, com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme O ciúme, com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme Hoje eu venho te dizer Que eu só quero o teu amor Que eu preciso de você Pra poder sobreviver Sem você não sou ninguém Tudo é triste sem você Você é meu grande bem Não consigo te esquecer Meu grande amor A noite mais linda do mundo Eu quero fazer Pra nós dois Fazer o amor mais bonito Sem deixar nada Pra depois Até o infinito Eu vou lhe dar Desde o dia em que vivi Não deu mais pra resistir Quando eu beijei você Não deu mais pra esquecer Não deu meu bem Desde o dia em que vivi Não deu mais pra resistir Quando eu beijei você Não deu mais pra esquecer Não deu meu bem A noite mais linda do mundo Eu quero fazer Pra nós dois Fazer o amor mais bonito Sem deixar nada Sem deixar nada Pra depois Até o infinito Eu vou lhe dar A noite mais linda do mundo Eu quero fazer Pra nós dois Fazer o amor mais bonito Sem deixar nada Pra depois Até o infinito Eu vou lhe dar Até o infinito Eu vou lhe dar Até o infinito Eu vou lhe dar Até o infinito Domingo eu a vi Passeando na matriz Você estava tão linda Sorrindo e tão feliz Domingo eu a vi Passeando sem ninguém De longe eu te olhava Te querendo ser teu bem Mas você nem ligou pra mim Eu fingi que também Não olhei pra ti Eu te quero como ninguém Hoje eu quero pra ser meu bem 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 Eu tava tão linda Eu tava tão linda Eu tava tão linda Hoje eu quero pra ser meu bem Hoje eu quero pra ser meu bem 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 Mas você nem ligou pra mim Eu fingi que também Não olhei pra ti Eu te quero como ninguém Hoje eu quero pra ser meu bem Hoje eu quero pra ser meu bem 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 Eu te quero como ninguém E sempre quando estou sozinho Eu me lembro de você E mesmo sem os teus carinhos Eu não consigo te esquecer E sempre quando estou sozinho Eu me lembro de você E mesmo sem os teus carinhos Eu não consigo te esquecer Você foi embora Naquela tarde de um domingo azul Eu estou à tua procura Te procuro de norte a sul Você foi embora Naquela tarde de um domingo azul Eu estou à tua procura Te procuro de norte a sul Passaram tantas primavera E você nada de volta Vem de pé Volte correndo por favor Eu estou louco pra te amar Passaram tantas primavera E você nada de volta Vem de pé Volte correndo por favor Eu estou louco pra te amar Você foi embora Naquela tarde de um domingo azul Eu estou à tua procura Eu estou à tua procura Eu estou louco pra te amar Passaram tantas primavera E você nada de volta Vem de pé Vem de pé Volte correndo por favor Eu estou louco pra te amar Passaram tantas primavera E você nada de volta Vem de pé Volte correndo por favor Eu estou louco pra te amar Passaram tantas primavera E você nada de volta Vem de pé Volte correndo por favor Naquele dia em que você partiu Sozinho alguns dias Depois me procurando eu andei Mas como você disse Que não me queria Logo tentei me controlar Mas como você disse Que não me queria Logo tentei me controlar Hoje você chega de repente Dizendo que me ama de verdade Mas ninguém sabe do seu coração Quem sabe tudo isso é falsidade Por isso eu não quero mais você Depois qualquer problema Pode me aborrecer Por isso eu não quero mais você Depois qualquer problema Pode me aborrecer Por isso eu não quero mais você 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 Eu sou um andarinho e caminho só Eu sou um andarinho e procuro o amor Procuro o amor Procuro o amor Amor pela estrada Amor pela estrada Amor pela estrada Eu procuro o amor Eu procuro o amor Eu procuro as estrelas Que me vinham a noite Que me mostrem amor Que me deem amor E me faça amor Eu sou um andarinho e caminho só Caminho só Caminho só Caminho só Caminho só Caminho só Pela madrugada Eu sou um andarinho e procuro o amor Procuro o amor Procuro o amor Procuro o amor Amor pela estrada Pela estrada da vida Eu procuro as estrelas Que me vinham a noite Que me mostrem amor Que me deem amor Que me deem amor Que me façam amor Que me vinham a noite Que me mostrem amor Que me deem amor Que me façam amor Que me vinham a noite Que me mostrem amor Que me deem amor Que me façam amor Que me vinham a noite Que me mostrem amor Que me deem amor Que me deem amor Que me façam amor Que me vinham a noite Que me mostrem amor Que me deem amor Que me deem amor Que me façam amor E me faça amor, e me vira amor Pra quem chorasse tudo, baby, sim A minha vida era só você Cansei de esperar, não quero mais sofrer O meu destino é longe de você Pra quem chorasse tudo, baby, sim A minha vida era só você Cansei de esperar, não quero mais sofrer O meu destino é longe de você Não, não vou voltar atrás Não, não vou mais te querer Cansei de esperar, não quero mais sofrer O meu destino é longe de você Não, não vou voltar atrás Não, não vou mais te querer Cansei de esperar, não quero mais sofrer O meu destino é longe de você Cansei de esperar, não quero mais sofrer Não, não vou mais te querer Não, não vou mais te querer Cansei de esperar, não quero mais sofrer O meu destino é longe de você Cansei de esperar, não quero mais sofrer O meu destino é longe de você Cansei de esperar, não quero mais sofrer Cansei de esperar, não quero mais sofrer Meu amor foi embora pra longe de mim E deixou vazio no meu coração Foi embora pra longe, não sei quando vai voltar Me deixou no Brasil e foi para o Japão Mas prometeu voltar Para poder me amar Hoje eu não suporto essa solidão Que está machucando o meu coração Mas prometeu voltar Para poder me amar Hoje eu não suporto essa solidão Que está machucando o meu coração Watashi, chokureto, kashi, kaeiro, meishi São algumas palavras que eu já sei falar Num país tão bonito, pra onde foi meu amor Tô contando os dias pra você chegar Tanoshi, munaku Seikati, susekai Venha, volte logo para minha mão Diga sayonara pra quem vai ficar Tanoshi, munaku Seikati, susekai Venha, volte logo para minha mão Diga sayonara pra quem vai ficar Boa tarde, chokureto, kashi, kaeiro, meishi São algumas palavras que eu já sei falar Num país tão bonito, pra onde foi meu amor Tô contando os dias pra você chegar Tanoshi, munaku Seikati, susekai Venha, volte logo para minha mão Diga sayonara pra quem vai ficar Tanoshi, munaku Seikati, susekai Seikati, susekai Venha, volte logo para minha mão Diga sayonara pra quem vai ficar Tanoshi, munaku Seikati, susekai Venha, volte logo para minha mão Diga sayonara pra quem vai ficar Tanoshi, munaku Na madrugada fria te encontrei Me te envolvi na noite escura Meu coração gamou nos olhos teus Na ansiedade uma terrícura Ainda serenava no jardim Amanheceu E a solidão virou mentira Lembrar só de uma noite de amor Que aconteceu Da imensidade ou brotou Senira Senira Meu amor é você Vem depressa me amar Vem viver Sem ira Meu amor é você Vem depressa me amar Vem viver Na madrugada fria te encontrei E te envolvi E te envolvi E te envolvi na noite escura E te envolvi na noite escura Meu coração gamou nos olhos teus Na ansiedade uma terrícura Ainda serenava no jardim Amanheceu E a solidão virou mentira Lembrar só de uma noite de amor Que aconteceu Da imensidão brotou Senira 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 Meu amor é você Vem depressa me amar Vem viver Senira Meu amor é você Vem depressa me amar Vem viver Senira Senira Meu amor é você Senira Vem depressa me amar Vem viver Senira Meu amor é você Vem depressa me amar Senira Meu amor é você Foi na Espanha que eu te conheci Numa tourada que fui em Madrid Agora espanhola não sabe da falta que eu sinto de ti Agora espanhola não sabe da falta que eu sinto de ti Minha viola na arena deixei Ao som de mil castanholas te amei Mas mesmo sabendo que estás tão longe não te esquecerei Mas mesmo sabendo que estás tão longe não te esquecerei Oh espanhola, quero te amar Oh espanhola, vou te buscar, te buscar Oh espanhola, vou te buscar, te buscar Foi na Espanha que eu te conheci Numa tourada que fui em Madrid Agora espanhola não sabe da falta que eu sinto de ti Agora espanhola não sabe da falta que eu sinto de ti Minha viola na arena deixei Ao som de mil castanholas te amei Mas mesmo sabendo que estás tão longe não te esquecerei Mas mesmo sabendo que estás tão longe não te esquecerei Oh espanhola, quero te amar Oh espanhola, vou te buscar, te buscar Oh espanhola, quero te amar Oh espanhola, vou te buscar, te buscar Oh espanhola, quero te amar Oh espanhola, vou te buscar, te buscar Oh espanhola, vou te buscar, te buscar Quando eu penetro nesse lamberinto verde Ouço o boré boiuna, vem me buscar Ouço o galope nas águas verdejante Fico o cabreiro ouvindo as gamortalhas cantar Fico o cabreiro ouvindo as gamortalhas cantar E ela veio do Japão pra matar gente Rastejando que nem cobra nas águas do mar Fumaçando que nem caieira velha Sufocando tuas terras, teu rio, teu mar Sufocando tuas terras, teu rio, teu mar Mas como é lindo o nosso lençol verde Vejo beleza em todo lugar Show bicho danado, vai te azar pra lá Se moleque do mar tem birra Quer te matar, se moleque do mar tem birra Quer te matar Quando eu penetro nesse lamberinto verde Ouço o boré boiuna, vem me buscar Ouço o galope nas águas verdejantes Fico o cabreiro ouvindo as gamortalhas cantar Fico o cabreiro ouvindo as gamortalhas cantar E ela veio do Japão pra matar gente Rastejando que nem cobra nas águas do mar Fumaçando que nem caieira velha Sufocando tuas terras, teu rio, teu mar Sufocando tuas terras, teu rio, teu mar Mas como é lindo o nosso lençol verde Vejo beleza em todo lugar Show bicho danado, vai te azar pra lá Se moleque do mar tem birra Quer te matar, se moleque do mar tem birra Quer te matar, se moleque do mar tem birra Quero te matar Quero te matar Tá fazendo o ano que eu procurava você Ouça meu amor o que eu tenho pra lhe dizer Tá fazendo o ano que eu procurava você Ouça meu amor o que eu tenho pra lhe dizer Eu sempre te adorei, eu sempre te amei Você é minha vida, é tudo aquilo que sonhei Tão lindo é o nosso amor, outro no mundo igual não há Eu jamais deixei de te amar Eu vim, eu vim, vim te buscar 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 Tá fazendo o ano que eu procurava você Ouça meu amor o que eu tenho pra lhe dizer Tá fazendo o ano que eu procurava você Ouça meu amor o que eu tenho pra lhe dizer Eu sempre te amei, eu sempre te adorei Você é minha vida, é tudo aquilo que sonhei Tão lindo é o nosso amor, outro no mundo igual não há Eu jamais deixei de te amar Eu vim, eu vim, vim te buscar 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 Ei, morena, você me adorou 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 Botei na chinela dela Botei na chinela dela Chinela demais em mim Chinela demais em mim Ei, morena, você me adorou 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 Botei na chinela dela Botei na chinela dela Chinela demais em mim Chinela demais em mim Ei, morena, você me adorou 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 Botei na chinela dela Botei na chinela dela Chinela demais em mim Chinela demais em mim E aí, anto, você me adorou É, morena, você me adorou Issoì I peu mày aqui